Oi Diego, tudo bom? Fala Baita, tudo ótimo e você? Beleza, tudo ótimo, cara, um prazer estar com você. A gente é parceiro há quase 20 anos, desde a época de Masters, a absoluta referência que a gente tem aqui no mercado brasileiro de SEO. Foi colunista em Masters, colunista do e-commerce Brasil, aquele cara que eu chamo no WhatsApp para consultar qualquer coisa da área. Acho que a gente está vivendo um momento especial, um fórum especial, um momento especial do mercado de e-commerce, então acho que vai ser um papo muito gostoso para tentar entender como está sendo esse impacto no mercado orgânico, digamos assim. E queria começar essa conversa com você nesse ponto. Essa aceleração digital, essa corrida pela digitalização, até que ponto a preocupação pelo SEO por organizar melhores informações, como que está o impacto dessa aceleração da digitalização? Entrando no SEO, o que a gente percebe é que a pandemia como um todo, ela acelerou muitas coisas, o segmento, o e-commerce como um todo, a gente fez um levantamento recentemente, ele cresceu em média 51% no último mês em relação à pré-pandemia. O SEO acompanha isso daí. E as empresas, como o SEO é um investimento de médio e longo prazo, as empresas que investiram lá atrás, como o e-commerce como um todo e marketing como um todo, está colhendo bastante os frutos agora. E o que a gente vê é que tem um movimento de entrantes, de empresas que perceberam que não investiram da maneira correta e agora estão correndo atrás do prejuízo. Do ponto de vista mais técnico, que eu acho que vale pontuar também, o Google está também fazendo muitas atualizações. Então, eu trabalho com o SEO há mais de 15 anos e eu nunca vi tanta mudança como está ocorrendo agora. Nos últimos dois anos, a gente viu grandes revoluções em SEO. Eu ia te perguntar justamente isso. Você fala de longo prazo, mas é um período que a gente não tem muito longo prazo. Mudou alguma coisa no planejamento? Esses novos clientes que nunca olharam ali para o SEO, tem alguma mudança de planejamento que permita um trabalho mais rápido ou não tem muito segredo? Tem focos e focos. O SEO vai ter vários pilares. A gente vai ter o SEO técnico, que é focado na tecnologia, em como o robô vai ler o seu site. A gente tem o SEO on page, que está ligado ao conteúdo, à experiência do usuário. A gente tem o SEO off page, que está ligado a como o seu site é visto na web, basicamente os backlinks, que outros sites apontam para o seu site. E a gente também tem um pilar de otimização de conversão, que é onde a gente vai transformar o posicionamento, o tráfego de SEO em resultado. Então, nesse momento de pandemia, a gente teve muitos clientes, onde a gente passou a focar especialmente em como obter o melhor aproveitamento daquele tráfego. Porque houve uma explosão de tráfego na maioria dos segmentos. Eu acho que o turismo foi o único segmento que retraiu mesmo. Mas todos os outros teve um aumento de demanda bastante grande, uma concorrência grande também, porque as empresas estão buscando gerar caixa para isso, elas geram descontos também. Então, tem uma competitividade muito grande. Então, a gente foca bastante na otimização de conversão nesse momento, que aí sim tem ações de curto prazo. A conversão, o comportamento dela de pandemia, você consegue dar uma geral para a gente? Ele é mais ou menos como antes. Você tem um aumento da demanda, você tem mais comparação, porque as pessoas estão mais tempo em casa. Eu acho que você tem que ser mais assertivo até. Durante a pandemia, a gente inclusive divulgou para o mercado um framework de conversão que nós divulgamos. A gente mapeou quais são os dez principais fatores de conversão e aí você vai poder melhorar. O mais óbvio de todos, se você quiser aumentar a sua taxa de conversão, não necessariamente é saudável. Você reduz o seu preço, reduz o tempo de entrega, reduz o custo do frete. Só que isso não necessariamente é sustentável. É a primeira ação que as empresas veem. Vou só dar uma pincelada, um processo de otimização de conversão que eu gosto bastante. Talvez ele não funcione tão bem para varejistas, distribuidores, mas para todas as empresas que geram vendas pela internet ajuda bastante, que é o quê? Você tem uma mensagem muito clara no seu site e apresentar já na primeira dobra quais são os principais benefícios. Ou, se você tem um e-commerce mesmo de distribuição, você apresentar muito claramente qual é o seu grande diferencial. E passar isso para o usuário que está vendo muitas coisas, a gente vê que tem um aumento de conversão. Isso daí de passar... Quais são os três principais diferenciais, os três principais benefícios, é um processo muito simples. Se você for reparar, entra depois no site da Apple, você vai ver que toda a comunicação dela tem uma chamada, uma grande chamada e três benefícios na mesma tela. Então, esse é um exemplo de uma coisa que surte bastante efeito. Deixando um pouquinho mais difícil, trazendo dois temas aqui dessa parte de e-commerce na pandemia, que a gente não pode ignorar. O Marketplace já tinha um crescimento bem grande e na pandemia a gente notou que cresceu duas vezes mais do que cresceu o acesso à uma loja normal. A gente sabe que tem muita ligação de questão de SEO, conteúdo duplicado com o Marketplace. Você tem alguma dica nesse caso? E também a questão do mobile, que tem... Acho que ultrapassou pela primeira vez as vendas diretamente, não só a urgência, mas também que ganha uma força em pandemia. Certo. A gente pensar no Marketplace, é, na verdade, um certo mito a questão do conteúdo duplicado no e-commerce. O Google... Existe uma impressão de que o Google vai punir os sites, por ele ter o conteúdo no seu site, um outro conteúdo no e-commerce. Ele, na verdade, não vai punir. Não existe um risco de punição. Punição é você perder tráfego, você ser rebaixado por causa de alguma prática. Isso não vai ocorrer. Mas o que acontece é, quando você manda o seu conteúdo para o e-commerce, como ele tem uma autoridade maior, como ele é mais reconhecido, existe uma probabilidade de ele, digamos, levar o mérito para aquele conteúdo. Então, sim, você pode... E vai depender muito da estratégia também. Tem muitas empresas que dependem muito do Marketplace. Então, é bom você ter um conteúdo relevante lá. Mas o ideal é o quê? Você ter conteúdo único dentro da sua loja. E não só um conteúdo textual. Pense no conteúdo também ligado à experiência do usuário. Eu gosto de pensar em duas linhas de experiência do usuário. Uma linha vertical, que é como o usuário vai consumindo o seu conteúdo dentro da própria página, como ele vai dando scroll na página. Então, dá para investir no conteúdo visual, com muitas imagens, que apresente o produto, que apresente os diferenciais. O Google, ele hoje... O que ele quer dos sites? Ele quer um site... Falando de e-commerce. Ele quer sites que vendam e que informem também. Eu gosto de pensar na ideia do conteúdo omnichannel. O que é um conteúdo omnichannel? Quando você vai a uma loja, um bom vendedor lá, ele está lá para te ajudar. Ele vai trazer todas as informações sobre um produto. Você vai, por exemplo, na loja de eletrônicos, ver um notebook ou um celular, um bom vendedor, ele vai te informar todos os detalhes daquele produto. E o e-commerce, como é que faz? Você vai para um blog? Você vai para um site terceiro? Ou o seu site, ele vai responder aquelas dúvidas? Então, a gente tem uma grande movimentação hoje dos e-commerce, dos marketplaces, inclusive, de produzir um conteúdo que ajude no processo de decisão de compra. E esse é um conteúdo, em alguma medida, apartado do produto. Eu vejo isso como complementar. Estamos fazendo bem isso aí no Brasil? Não, não, não. Tem uma grande oportunidade. A maioria dos e-commerce não tem muito conteúdo. Cara, eu vou soltar aqui uma análise que a gente está fazendo, preliminar ainda, mas a gente vê que os sites que têm maior quantidade de conteúdo de e-commerce, no Brasil isso, tendem a ficar nessas primeiras posições. Ou pelo menos existe uma correlação entre uma quantidade maior de conteúdo e as primeiras posições. Não, não é só isso, é isso, obviamente, mas é um dos fatores. Há algum tempo, o Google já indexa, primeiramente, o seu site do celular. Ou seja, ele vai levar em conta a experiência no seu celular para ranquear os sites. E é uma coisa muito engraçada, porque para quem trabalha na web, é contra-intuitivo isso, porque, em geral, vê os e-mails pelo computador, os sites são desenhados pelo computador, você acessa o seu Google Analytics pelo computador, e você tem aquela visualização. Você consome mais o seu site pelo computador, mas o seu usuário não, ele consome pelo celular. E aí, será que a experiência está boa lá? Porque no computador, com internet de 200 megabytes por segundo, o seu site está lendo maravilhoso e no celular. Então, tanto do ponto de vista do SEO, quanto da experiência do usuário da própria conversão é fundamental. Porque, às vezes, você tem sites de celulares, muito facilmente bate em 10 megabytes. Você está no Brasil, amigo, as pessoas voltam em 3G. Tem algum case de vocês, algum trabalho que vocês estejam fazendo que você gostaria de destacar até como referência? Cara, a gente recentemente divulgou no nosso site o case da Lojas Marisa, que é um case bem significativo para a gente. A gente começou a parceria há não tanto tempo, há um ou dois anos atrás. E a gente, mesmo um grande player, a gente conseguiu produzir bastante avanços em termos de SEO, olhando tanto para tráfego quanto para conversão. Então, esse é um case bem significativo. Tem um outro, esse é uma grande marca, tem um case de uma empresa menor que eu gosto bastante também, chamada Saldão da Informática. A Conversion é uma agência grande e eles acreditaram na gente. Hoje, eles estão na primeira posição para notebook, concorrendo com os grandes players. Então, esse é um case que a gente tem um carinho bem grande também. Eu queria ir para a última pergunta. O que você deixa de recomendação, de referência para que a gente possa estudar mais sobre SEO? Poderia deixar algumas referências, seja com vocês, seja brasileiros, seja internacionais? Uma estratégia geral que eu recomendo para os e-commerces é investir em link building, porque o link building no e-commerce vai fazer bastante diferença. Do ponto de vista estratégico, sobre conteúdo, existem alguns sites no Brasil, no mundo, a Conversion hoje tem bastante conteúdo atualizado sobre SEO. Tem o Backlink Co. do Brian Dean, que eu acho que é o meu site preferido de SEO. Ele tem guias muito visuais, muito bacanas. Clássico que não poderia faltar é a Mous, M-O-Z.com, uma software que é referência. E eu também não deixo de acompanhar o Search Engine Land, que é um dos principais portais de notícias sobre marketing de busca, marketing de performance, de modo geral. Então, assim, olhando a Conversion, Backlink Co., Mous e Search Engine Land, a pessoa vai estar muito bem informada, não só sobre SEO, mas sobre marketing, voltado para a busca como um todo.